Música A Mupapa Laceita Zovem Sira, atuais atividades de esporto, sai violência. Música O que não aceitamos, que não podemos aceitar, que o verdadeiro desportivo de arte marcial, não pode aceitar, é a prática da violência, é o uso da arte marcial, o uso do desporto, para praticar violência contra os outros. Além de nem representante a Mupapa, os seus jovens Sira nebeenvolveam e agrupam arte marcial no arte ritual, tem que lidar com a paz no domínio. Então, como igreja, como representante do Papa, como sacerdote, em nome também dos bispos timorenses, eu convido os praticantes das artes marciais a fazer uma escolha, uma escolha contra a violência e uma escolha para a paz. Então, isso é um mensagem que o representante do Papa já está, perante a autoridade do arte marcial e do arte ritual, que é importante eles. Então, nós representamos o Papa, logo, mensagem, claro, que a igreja, o Estado, né, a cara que a gente tem paz, unidade, a responsabilidade, e tem que ter cidadãos todos, mas principalmente, para a arte marcial e do arte ritual. Já foi um seminário, né, Marco Esprisi, se é o relatório do Santo Papa Francisco, com o novo programa, né, be parte a igreja, a autoridade local, nos ofentúdi, leteforo, halo. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GMN.